Essa dúvida que eu vou tirar aqui agora, eu acredito que muita gente tem, porque eu vejo sempre nos comentários, principalmente no Facebook, mas também aqui no YouTube, pra mim nunca foi uma dúvida, na verdade, mas como muita gente tem essa questão, eu acho que é legal eu falar aqui a minha opinião a respeito. E o assunto é o seguinte, se uma empresa faz um produto sem nada de origem animal, só pelo dinheiro, esse produto é considerado vegano? A resposta é sim, óbvio, mas agora eu vou explicar por que eu acho isso. Bom, primeiro de tudo, o que é uma empresa fazer um produto só pelo dinheiro? Empresas, no geral, elas fazem as coisas só pelo dinheiro, elas visam o lucro 100% das vezes. Mas existem algumas empresas que demonstram ter alguma queda pra uma causa ou outra, e eu acho isso muito legal, particularmente. Tem muitas empresas veganas, por exemplo, que ajudam santuários de animais, ou que ajudam em campanhas pra divulgação do veganismo, e eu acho isso sensacional. Agora, se uma empresa faz um produto sem nada animal, que é vegano também, mas não tá nem pra causa, eu acho que não tá nem pra causa, dá a impressão que ela é contra a causa, mas não, ela não tá nem aí mesmo, ela nem ajuda, nem atrapalha. Eu acho que também não tem problema nenhum, por exemplo, você quando vai ao supermercado, você não pergunta lá se o fabricante do arroz e do feijão que você compra, se, ah, você liga pra causa vegana, você liga pros animais ou não, na verdade, você vai lá e compra o produto que você precisa, enfim. Como eu disse, a empresa ganha pontos quando ela demonstra estar aí pra causa vegana, né, ajudar a causa vegana de alguma forma, eu acho que ganha pontos sim. Agora, também se ela não fizer nada em relação à causa vegana, mas tiver produto sem nada de origem animal, tudo bem também. Eu achei que esse vídeo é relevante porque muita gente comenta, né, sempre que tem um lançamento de produto, ah, mas essa empresa aí tá lançando isso só avisando lucro, ela não tá nem aí pros animais. Cara, mas se é um produto sem nada de origem animal, já de tabela já tá ajudando os animais, não precisa a empresa ficar declarando que ela é a favor dos animais ou não. Até porque empresas não são pessoas físicas, né, uma empresa não tem uma filosofia, apesar que muitas empresas se apresentam assim, né, um DNA vegano ou não e tal, mas a empresa em si, né, um CNPJ, ele é inanimado, digamos assim, não é que nem uma pessoa. E 100% das vezes o interesse da empresa é o lucro, isso não tá errado, se não fosse assim seria uma ONG, é diferente. Empresa é pra vender, pra comercializar, é lucro. Se fosse só pra ajudar, seria ONG. Então, na minha visão, quando surge um novo produto no mercado, sem nada de origem animal, eu já acho legal. Agora, se a empresa apresentar com selo vegano, falando que se importa com o veganismo e mais do que isso, ajudando os santuários de animais, por exemplo, ou ajudando em campanhas que divulgam o veganismo, ganha muitos pontos, claro. Mas se não fizer isso e já tiver produto sem nada de origem animal, pra mim também já tá valendo. Bom, falei demais até pra uma pergunta tão simples, né? Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se aqui no canal também, eu volto em breve. Um grande abraço, tchau!